Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos a passagem de Mateus 10, capítulo 16, que nos diz Nós vemos uma sociedade violenta, sem dúvida, onde escutamos tanto caso na mídia de pessoas que são violentadas, assassinatos, morte, mortes violentas, roubos, tantas coisas. E nós ficamos muitas vezes apavorados, com medos de tudo isso. Ficamos com medos de ter o nosso corpo também morto. Mas a palavra nos ensina que nós não devemos ter tanto medo daqueles que matam o nosso corpo, mas devemos ter medo daquele que é capaz de destruir a nossa alma. Medo de Satanás. Porque o corpo, neste mundo, ele é destinado à corrupção. Mas a nossa alma, ela é eterna. E quando a Sagrada Escritura fala da destruição da alma, fala da destruição da nossa vida eterna, no sentido de não contemplarmos eternamente a face de Deus. De nos perdermos numa vida de pecado, de escolhermos uma vida contra Deus e de não ganharmos a nossa salvação. Então a palavra nos ensina a, já neste mundo, escolhermos os caminhos da salvação. Para contemplarmos a face de Deus. E para vivermos, já neste mundo, a vida de ressuscitados. Vivermos, já neste mundo, a vida da nossa alma. Não destruirmos aqui a nossa alma. Porque nós podemos destruir neste mundo a nossa alma. Quantas pessoas que vivendo uma vida de pecado, já aqui neste mundo, vivem angustiadas, vivem tristes, vivem com o coração totalmente amargurado. Isto por quê? Porque estão escolhendo uma vida de destruição. Uma vida de destruição interior. Então, na verdade, a vida do pecado, ela destrói o interior do homem. Então nós devemos temer tudo aquilo que destrói a nossa alma. Não temer apenas aquilo que destrói o nosso corpo, aquilo que mata o nosso corpo. O Senhor é capaz de nos dar a proteção. Um bom começo do nosso dia é iniciarmos o coração pedindo a proteção de Deus. Que Deus nos guarde de todos os perigos, nos livre de todos os perigos. Quando sairmos para ir ao trabalho, pedir que o Senhor nos proteja no nosso caminho do trabalho e todos os males e todos os assaltos, todos os bandidos, todos os assaltos físicos e espirituais. E o Senhor nos dá a sua proteção. O Senhor, Ele guarda cada um de nós e nos dá os livramentos. Mas, sobretudo, peçamos que o Senhor guarde a nossa alma da destruição eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém. Amém.